Joga! Joga aqui, ó Eu vou descer pro bairro Toda safada Pra esquecer do meu ex Vou voltar pra caixada Não quero outra vida, não Fica minha forma Se ele não fique sereia Para gravar Sai, caixada! Sai, caixada! Sai, caixada! Sai, caixada! Sai, caixada! Sai, caixada! E, ti, ti, ti Pode avisar que é uma lenta de volta Que é sacanagem Não chama o teu braço Quando eu trabalho Vá pra cima, vá pra baixo 120 em cima da O Tô renovando o contrato Assim nem caputaria Onde eu chego Se estrago muito prazer Sou ali Ok Vai, caixada! E, ti, ti! Tô, ti! Eu vou descer pro bairro Toda safada Sai, caixada! Sai, caixada! Sai, caixada! Não quero outra vida, não Fica minha forma Se ele não me quiser É o teu bem Agora eu te repirar Vai, caixada! Vai, caixada! Vai, caixada! Vai, caixada! Vai, caixada! Vai, caixada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?